Vamos falar um pouco, gente, sobre uma mudança de orientação da política que aconteceu de ontem para hoje em relação à retirada dos garimpeiros lá do território Yanomami. Até então, o que havia era um posicionamento muito forte, claro, do Ministério da Justiça e de outras instâncias do governo que estão tratando com essa crise, de impedir que aeronaves voltassem a pousar ali nas pistas que atendiam o garimpo para retirar os garimpeiros que estão querendo fugir mesmo. Mas, ontem, no final do dia, isso se alterou. Olha lá, a medida começou a vigorar nesta segunda e vai durar uma semana. Foram criados três corredores aéreos agora. As aeronaves, aeronaves de gente que vai lá para atirar garimpeiros, terão autorização de voo desde que se mantenham dentro dos limites laterais e verticais estabelecidos. Em resumo, o governo e o FAB vão deixar que pousem aviões para que os garimpeiros vão embora. Por quê? Porque há notícias verdadeiras de que a situação dos garimpeiros, que ficaram desabastecidos de comida, de remédio e tudo mais, começou a ficar crítica também. Então, manter essas pessoas lá sem chance de saírem poderia acarretar um novo tipo de conflito. Já tem até a notícia de índio e garimpeiro brigando pelos pacotes que caem de paraquedas lá com alimentação, com remédio. Então, quer dizer, impedir que os garimpeiros saíssem poderia ser um ingrediente a mais num conflito e num cenário que já são muito ruins. Ou seja, para resolver uma crise humanitária, você acaba criando uma outra crise humanitária. No começo dessa questão, a gente estava muito assustado com as imagens dos Yanomamis e os garimpeiros eram vistos só como os maus nesse faroeste que tem em Roraima. Agora, com o tempo que foi passando, a gente foi cada vez mais ouvindo garimpeiros. A gente tem várias entrevistas boas aqui para o Antagonista, para o meio de Brasília, de garimpeiros, do Aldo Rebelo. E eles também compartilham muito dessa situação dos índios, porque estão lá com eles. E aí, enfim, de alguma maneira, esse pessoal também é vítima. É difícil resolver essa situação. Agora, os garimpeiros, a gente teve um fluxo grande de venezuelanos para Roraima por causa da ditadura de Nicolás Maduro. E ou esses venezuelanos, ou os próprios brasileiros, que ficaram em condições piores no Estado, acabaram indo para esses garimpos. Então, você tem várias causas aí que fazem que, nessa região, a situação não esteja boa para ninguém. Mas é interessante como, cada vez mais, a gente está conhecendo a situação dos garimpeiros, além da situação dos índios. Como em toda situação desse tipo, deve ter uma diferença clara entre quem fornece esses aviões, quem compra o ouro e exporta o ouro ilegalmente para outros países e tudo mais. E quem está ali no resto do chão, se contaminando também com mercúrio, arriscando a vida para ganhar o sustento. Não tenho dúvida nenhuma de que tem um contingente ali de pessoas que garimpam porque é isso que elas sabem fazer. E é isso que elas enxergam como caminho para ganhar a vida delas, da família delas e tudo mais. E, certamente, tem um grupo ali de financiadores e de gente que enriquece muito, de fato, com isso. Esses deveriam ser, tem que ser o alvo prioritário, né? E não deixar garimpeiro perrapado morrer de fome no meio da mata. Exato. Agora, Wilson, nessas circunstâncias que a gente está assistindo, como é que a gente atribui responsabilidades para os governos? Existe alguma responsabilidade que deva ser atribuída ao governo Lula? Ou foi uma situação criada inteiramente sob o comando do Bolsonaro? Não tem dúvida nenhuma que a maior parte é do Bolsonaro. Foi uma situação que se criou ali. Mas tem alguma coisa que deveria ter sido feita e não foi nesse espaço de tempo? Algum erro de condução dessa operação? Greve, acho que a gente tem que separar essa história em dois momentos. Acho que a questão dos garimpeiros, a questão de invasão de terras indígenas, esse é um problema histórico, não é um problema de hoje, é um problema que o próprio PT já enfrentou nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 1, né? O Temer enfrentou esse problema. Só que, obviamente, que durante o governo Jair Bolsonaro, essa questão ficou um pouco mais delicada, porque, de fato, o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, ele flexibilizou uma série de regras ambientais que afetaram os povos tradicionais, né? Gente, não é novidade nenhuma que o Bolsonaro não gosta de índio, né? Não gosta dos povos tradicionais, né? Gosta ali daqueles índios, daqueles indígenas mais bolsonaristas, né? Que têm uma visão totalmente diferente dos povos tradicionais. Então, assim, nos últimos quatro anos, você, de fato, ouve uma intensificação desse problema. Ponto. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto é o seguinte, o governo Lula, de fato, precisa de uma agenda positiva para chamar de sua, que nesse momento não tem, né? E aí o governo acabou aproveitando essa questão em Anomami para emplacar a sua agenda positiva. Qual é o problema? O problema é que essa operação de retirada de garimpeiros, essa operação de reconstituição das terras de Anomami, ela tem sido uma operação atabalhoada, porque ela não considerou, ou pelo menos nesse momento, não tem considerado todas as nuances desse processo. É como você falou agora há pouco, Grebby, não é simplesmente você fechar o espaço aéreo, você impedir que os caras saiam do garimpo, né? Porque, de fato, ali, quem trabalha com garimpo sabe que para você conseguir alguma coisa ali, você passa dias trabalhando com mercúria, etc., etc., etc. E, assim, a gente tem que... É um assunto super delicado, porque você precisa... Nesse caso, quem é dono de garimpo, quem é apenas aquele mero trabalhador. Tem gente que garimpo... Quem conhece um pouquinho aquilo ali sabe que garimpo é terra sem lei. O camarada chega lá, tem caras lá que estão em situação de escravo, situação de trabalho escravo, sabe? O camarada trabalha para uma terceira pessoa, que é o dono da... Tem mulheres no garimpo. Tem mulheres no garimpo que não estão lá para garimpar. Tem mulheres no garimpo. Exatamente. Então, assim, é uma questão muito complexa, que você não pode simplesmente... Ok, vou fechar o espaço aéreo, vou impedir a saída desses trabalhadores e vou resgatar os indígenas. Não, a coisa precisa ser um pouco mais planejada. Então, assim, me parece que o governo federal, na ânsia de fazer uma agenda positiva, criou uma operação totalmente sem... Não vou dizer que sem pena em cabeça, mas criou uma operação sem o mínimo de planejamento que, sim, resguardou a comunidade indígena, mas criou um outro problema. Tanto é que hoje o governador de Roraima, o Antônio Denário, ele foi ao Senado conversar com três senadores da região, o Messias de Jesus, o doutor Iguerã, e agora me fugiu o nome do outro senador, mas, enfim, só um pouquinho, por favor, para me lembrar agora que a minha cabeça aqui... O Messias... O doutor Iguerã e o Chico Rodrigues. Esqueci logo do Chico Rodrigues, né? Da cueca. Então, assim, fui conversar com eles para tentar achar uma solução, né? E o governo federal hoje, percebendo dessa questão delicada envolvendo os trabalhadores de garimpo, já começa a pensar até em um programa social específico para esses trabalhadores. Porque eles perceberam que a coisa não é simples assim, né? Não é tão fácil. Porque você consegue resolver um problema, mas cria um outro problema de caráter também humanitário. Então, assim, Greve, me parece que na ânsia de tentar resolver a coisa, de tentar mostrar, olha, estamos aqui, estamos fazendo, temos uma agenda positiva, o governo PT me criou um outro problema, né? Eu estou vendo aqui no chat aqui, dizendo, nossa, vocês estão defendendo o garimpeiro. Não, a gente precisa separar as coisas. E aqui a gente faz justamente isso. Não é dizer que garimpeiro é bonzinho, nem dizer que índio é preguiçoso. Não é isso. A coisa não é por aí. Mas que dentro daquela região, que dentro da floresta amazônica existe, sim, o explorador de garimpo, o trabalhador de garimpo, e que o trabalhador de garimpo, que é estudado pelo dono de terra de garimpo, e que esse cara, às vezes, por falta de conhecimento, e até também por não entender como é que as coisas funcionam, esse trabalhador ali que luta também para conseguir alguma coisa e para sobreviver, ele também não pode ficar desassistido de forma, assim, ataboloada e ser totalmente criminalizado. Então, assim, é bom a gente separar as coisas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu mencionei as mulheres, inclusive, pegando carona numa declaração que a Sônia Guajajara, ministra dos índios, dos povos indígenas, fez hoje. Ela mesmo, ela até falou de maneira, recorrendo a um subterfúgio, né? Ela estava dizendo que tem mulheres que estão lá prestando diferentes serviços para o garimpo. Obviamente, tem mulher que está sendo lá explorada na prostituição. Não, essas pessoas não são as responsáveis por aquilo que está acontecendo lá. Elas são também, vamos dizer assim, uma espécie de vítima dessa circunstância, né? Isso não significa defender o garimpo. O garimpo em si, esse modelo de exploração do subsolo, ele é neandertal. Ele envenena tudo, envenena o solo, envenena a água, envenena as pessoas que estão trabalhando e que estão ali do lado, vivendo na aldeia. Envenena, né? É um veneno. Isso não pode continuar. A conversa deveria, inclusive, ir além, né? Porque existe garimpo, porque nunca se teve coragem de discutir a sério a questão da mineração no Brasil. Mineração também não é uma atividade bonitinha. Mineração também machuca o meio ambiente. Mineração, as empresas, às vezes, para poupar dinheiro, fazem coisas como aquelas que resultaram na tragédia ali de Belo Monte. Mineração nunca é legal, mas é melhor do que esse modelo absolutamente predatório e selvagem do garimpo. Então, seria melhor abrir com regulamentação, com vigilância, com regras, do que deixar que haja esses surtos de invasão que são feitas, como você disse, Wilson, na base da lei do mais forte. Então, precisa ação social para que ir para o garimpo não seja a primeira e talvez a única alternativa para um monte de gente que mora naquela região. e precisa de discussão macro para entender se tem um jeito de tornar a exploração no subsolo menos incivilizada do que ela tem sido historicamente no Brasil, me parece. O pior modelo da mineração é isso que a gente está vendo aí. Se fossem grandes empresas com plano de prevenção ambiental e se isso fosse bem feito, você conseguiria arrecadar dinheiro e até para o Estado conseguir ter uma presença melhor e atender melhor essas populações aí. Exatamente. E aí E aí E aí Obrigado.